Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é William Carvalho, sou advogado e estou aqui para fazer um alerta sobre uma conduta abusiva, ilegal, que tem chovido recentemente no Brasil, partindo dos bancos, bancos e operadoras de cartão de crédito. Gente, preste muita atenção no que eu vou explicar aqui nesse vídeo, eu tenho recebido muitas queixas de muitos consumidores e consumidoras quanto a essa conduta abusiva dos bancos e operadoras de cartão de crédito, financeiras, e a minha resposta aqui não é só uma resposta de sim ou não, eu quero te orientar, quero dizer o que você precisa fazer para fazer valer os seus direitos e para deixar de ser lesado, de ser lesada no direito, e se for o caso até ser indenizado e indenizada nos termos da lei, nós não podemos aceitar. Infelizmente, os bancos e operadoras financeiras de crédito se acham no direito de fazer o que quiserem na relação com o consumidor no Brasil, mas a gente precisa deixá-los cientes de que não, não é bem assim, não é só porque eles dão o crédito, fornecem o crédito que eles podem fazer tudo. Existe uma lei que deve ser seguida, sobretudo o Código de Defesa do Consumidor. Uma relação de consumo tem uma lei que norteia ela e precisa ser seguida. Do que eu estou falando? Bom, eu estou falando sobre cancelamento, sobre redução de limite de crédito, de cartão de crédito, sem aviso prévio. Tem gente sendo pego de surpresa, peço atenção nisso, não é necessariamente o cancelamento do cartão, mas a redução do limite, por exemplo. Tem gente sendo pego de surpresa na hora da compra, achando que tem ali um limite, que tem ali um saldo, digamos assim, um limite, o saldo do limite um pouco maior do seu cartão de crédito e quando vai fazer a compra descobre que não, que o banco, a operadora de cartão de crédito, reduziu o valor do limite do cartão de crédito sem avisar a pessoa. E isso é abusivo, isso é ilegal. Eu tenho já vários vídeos aqui no canal falando sobre cartão de crédito e esse material aqui desse vídeo, a minha fala vale não só para cartão de crédito, mas também para limite de cheque especial, por exemplo, de crédito, limite de crédito com bancos. Tem dito que nas relações de consumo deve prevalecer, entre outros princípios, um princípio que se refere ao direito à informação. O consumidor e a consumidora não podem ser pegos de surpresa. Os bancos e as operadoras de cartão de crédito têm que comunicar ao consumidor e a consumidora qualquer alteração contratual ou de crédito. Tem que comunicar com antecedência. E você me pergunta, qual a antecedência? Bom, a lei não é específica quanto a essa antecedência, mas alguns juízes têm entendido que é no mínimo uma antecedência de 10 dias. Porque o consumidor não pode ser pego de surpresa. Eu não vou me cansar de dizer isso aqui. Se isso está acontecendo com você, você precisa agir urgentemente. Sendo, ou seja, reclamando no PROCON, seja reclamando no Banco Central. Mas não somente isso. A depender das circunstâncias que você foi condicionado por conta dessa ação do banco, da operadora de cartão de crédito, é preciso reclamar em juízo. Para que o juiz, e somente o judiciário pode fazer isso, determine e estabeleça uma multa, uma indenização a você em seu favor. Porque é como eu tenho dito aqui, se você atrasar a fatura do cartão de crédito, o pagamento dela um dia, no outro dia já tem juros, já tem multa. Qualquer crédito que você tome, se você atrasa, você é responsabilizado e você tem que pagar ali uma multa, pagar juros, não é? Então, a gente também não pode ser, pegar leve com bancos e com operadoras de cartão de crédito. Por isso que é necessário que a gente vá até o judiciário, que se acontece uma situação dessa com a gente, se a gente é condicionado a uma situação dessa, e até o judiciário é necessário, e o mais correto a se fazer, e reclamar em juízo a reparação dessa lesão, tá? O afastamento dessa lesão, não é? E a reparação desse dano. Então, cancelamento, suspensão, redução de limite de cartão de crédito, cheque especial, o que quer que seja, tem que ser comunicado com antecedência ao consumidor, para que ele não seja pego de surpresa, em homenagem e em respeito ao princípio do direito à informação. Qualquer alteração contratual, qualquer alteração de procedimento, tem que ser comunicado ao consumidor, e comunicado ao consumidor de forma clara. Por isso que muita gente fala, ah, um exemplo, né? Um vídeo aqui, muito famoso aqui do canal, é o que eu trato sobre parcelamento automático e cartão de crédito. Muita gente fala, ah, mas tá no contrato. Ah, os bancos podem fazer. Depende. Depende. A depender de como foi estabelecido isso na relação consumidor e banco, não é bem assim. Por quê? Porque não pode restar nenhuma dúvida, e nada pode ficar obscuro nessa relação. Principalmente informação quanto a crédito. Por isso que eu recomendo a você, consumidor ou consumidora, quando você receber um e-mail de que vai haver uma alteração no seu contrato de cartão de crédito, seu contrato com o banco por conta de cheque especial e qualquer outro crédito, você leia para entender as alterações, para ver se ficou claro, e se for o caso, entre em contato com o banco e peça mais esclarecimentos. Então, o que você precisa fazer, além de dizer que é ilegal, e eu afirmo que é ilegal, existem vários julgados, decisões judiciais nesse sentido, além de dizer que é ilegal essa redução, essa suspensão de limite de cartão de crédito, cheque especial, sem o devido aviso prévio e, muitas vezes, sem motivação, a depender do caso concreto, além de dizer que é ilegal, eu estou te recomendando como advogado que sou, inclusive advogado de consumidores, se você não foi devidamente avisado com antecedência, você precisa urgentemente fazer reclamação no PROCON, reclamar no Banco Central e processar, processar o banco, a operadora de cartão de crédito, a empresa financeira, seja lá o que for. Nós precisamos tomar atitude, gente, como consumidores, tem uma lei, Código de Feito do Consumidor, que nos garante isso. E a gente precisa lutar contra esses abusos. Ficou claro? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou comente, destaque o seu comentário pelo Valeu Demais. Às vezes, vem muita mensagem, muito comentário, como eu não vivo só do YouTube, eu tenho minha advocacia, tenho meus clientes, tenho meus processos e a minha vida é comum, cotidiana, eu não consigo responder todo mundo, consigo parar para responder todo mundo como eu gostaria. Então, você pode destacar o seu comentário através do Valeu Demais, esse coraçãozinho que está aqui embaixo, clica nele, contribui com o canal, faz a contribuição com o canal aí, deixe o seu comentário pela contribuição e você vai destacar o seu comentário. O próprio YouTube destaca o seu comentário, chama a minha atenção e assim consigo te responder de maneira rápida e eficiente. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, faz um favor, me ajuda a alcançar outras pessoas? É de graça. É só você deixar o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo, assim o YouTube entende que ele é relevante e entrega para outras pessoas. Se inscreva no canal para não perder nada do que eu publico por aqui e ative todas as notificações no sininho, toca aí em todas para ser notificado sempre que eu publicar um vídeo aqui sobre os seus direitos. Aqui, neste canal, eu lido com os seus direitos de maneira responsável e clara e simplificada. Esse é o meu objetivo a partir da minha advocacia de tantos anos, tá certo? Eu vou deixar aqui na tela dois vídeos que tratam sobre direito do consumidor. Assista esses vídeos, vai valer a pena. Quanto mais conhecimento, melhor. Você estará cada vez mais protegido, protegida, tá certo? Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Sim, aos sábados, eu faço live aqui, respondendo comentários, tirando dúvidas ao vivo dos meus inscritos. Vem para a live, eu quero te ajudar. Fique bem, fica atento ao seu direito, cuide bem do seu dinheiro e conte comigo. Até mais.